É só mais um boquinho 1.0 Final de semana eu brotei no paredão Fiquei sem entender nada com a nova geração Metendo espaço muito louco no meio da multidão Só que eu sinto saudade quando tinha bunda no chão Bunda no chão, bunda no chão, bum, bum, bunda no chão Bunda no chão, bunda no chão, bum, 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 bunda no chão Bunda no chão, bunda no chão, bum, bum, bunda no chão Bunda no chão, bunda no chão Bunda no chão, bunda no chão, bunda no chão Lá na minha rua tá rolando uma festinha Tá tudo liberado, já convoquei as novinhas Tá tudo liberado, mas só tem uma condição Ninguém fica parado na frente do paredão Então novinha, por favor, tu não complica Então eu jogo o cabelo e quica Joga o cabelo e quica É festa de paredão e todo mundo tá no clima Só você novinha nesse naipe de marrinha É festa de paredão e todo mundo tá no clima Então novinha, por favor, tu não complica Então eu jogo o cabelo e quica Joga 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 o cabelo Apara o paredão, aumente o volume Joga o cabelo e quica Quica, quica Joga o cabelo e quica Quica, quica Joga o cabelo e quica Vai, 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 vai Conheci uma novinha, ela é a tal da nifa Eu dei logo um vinho para ela entrar no clima Só que eu não sabia que ela era safadinha E quanto mais botava, mais essa mina queria Ai, 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 ai Quanto mais botava, ela ia pedindo mais Ai, 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 ai Quanto mais botava, ela ia querendo mais Ai, 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 ai Quanto mais botava, ela ia gemendo mais Ai, 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 ai Quanto mais botava, ela ia querendo mais Eu entendo cachorro quente, chego a blogger do suburbio Me pedi logo completo, entracado o conteúdo Eu falei, vem tá tranquilo aqui, aqui eu boto tudo Eu boto tudo, eu boto tudo Enquanto eu vou botando, vai gravando o conteúdo Eu boto tudo, eu boto tudo Enquanto eu vou botando, vai gravando o conteúdo Eu boto tudo, eu boto tudo Enquanto eu vou botando, vai gravando o conteúdo Eu boto tudo, eu boto tudo Ela gosta do vibe, rapaz Eu boto tudo, ela não aguenta ver o DJ Eu boto tudo, tudo Você quer cat chup, você quer cat chup Chup, 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 chup Você quer cash? Chup, 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 chup E aí, MARGLE Você quer cash? Esse é o Dom O Z loving, rapaz Chup, 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 chup Se eu me deixo a tabela, eu nem quero, rapaz Eu gosto de agonia, eu uso um Vox